Eu já me prescionei o cor e os meus gritos não se escutam mais Estou na direção do sol, meu futuro não me assusta ou faz Correi pra desprender o nó, que me amará, que me anda atrás O vazio de viver só, se alguém encontrou um sentido da vida, chorou O nome da Deus é que se tem a frente, tudo transformou no silêncio que amou Naquela nação, que parece encontrar razão O vazio de viver só, se alguém encontrou um sentido da vida, chorou O vazio de viver só, se alguém encontrou um sentido da vida Minhas lágrimas não caem mais, eu já me prescionei o cor E os meus gritos não se escutam mais, estão na direção do sol Meu futuro não me assusta ou faz Correi pra desprender o nó, que me amará, que me amará, que me amará, que me amará Se alguém encontrou um sentido da vida, chorou Por aumentar o tempo que se tem a frente, tudo transformou no silêncio que amou Naquela canção, que parece encontrar razão Mas que afinal se calma, que me amará, que me amará, que me amará, que me amará Por aumentar alguém longe pra se aliviar do que perto é difícil suportar É difícil de entrar Só deixa eu falar pra fazer uma coisa Tá muito alto o bumbum pra mim e eu tô muito nervoso Aí pode, de repente, tira praticamente o bumbum daqui e pode botar Por isso que eu tô tocando tão fraquinho, o bumbum não tá disparando no outro Aí pode botar um pouquinho mais nervoso Desculpa, esse texto improviso, a gente trouxe aqui meio de improviso Pra fazer o som aqui O pão, pão bem longe Pra se aliviar do que perto é o amor É difícil suportar É difícil de cair Calça Calça Os sapatos De alguém que se foi E esperar que Tudo fique pra depois Pra poder se aliviar De perto De perto Tudo é longe Quero descansar Quero descansar Das pessoas Do relógio despertar Pra poder se aliviar Pra poder se aliviar Pra poder se aliviar Tudo é longe Tudo é longe Só que Não dá E não posso te aliviar Tudo é longe Deixa De onde Você Encerrar Tá Uh! Ah! 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 Então agora eu vou fazer uma música, ah é, tu quer nós, né, tá, mas posso fazer outra antes, que é uma música que foi do Cidadão Quem, a gente gravou no Pocahbogal e agora tá saindo com o Thiago York, que é uma negadora também, então tem três opções dessa música, e eu vou fazer uma quarta aqui. Não faço nada, que não tenha feito nada, não falo nada, que não tenha dito, então não penso nada, sou junto em previsão, alguém me dê a mão nessa calçada, eu juro e os anos vão chegar na pegada, e mostra um jeito de encontrar toda essa nada, medo de se machucar, por que do Cidadão, se não há nada, que todos devem entender todo esse nada, sem vontade de viver na mesma casa, mas aqui reparte o ponto, por isso tem quem é você, que se esconde, que não tem qualquer, não aparece sempre aqui, quem se Não faço nada que não tenha feito nenhum Não falo nada que não tenha dito Então não penso nada Se o futuro é a ilusão Alguém me dê a mão nessa calçada Vejo que os anos vão chegar Ela é ferrada Gostou um jeito de contar A começar Se machucar Por que todos em paz se não há nada? Por que todos temem perder? Todos em nada Se não há parte de viver Na mesma casa Pois aqui reparte o pão Por isso tu então Quem é você? Quem é você? Quem se esconde? Atrás do nome qualquer Não aparece na mão Espeita a mão Prazer na chuva Do som do tom Será que vou saber Quem é você? Quem é você? Quem se esconde? Atrás do nome qualquer Não aparece pra mim Espeita a mão Atrás do nome qualquer Quem é você? 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 O que é isso?